Será que eu vi o abutre perseguindo uma senhora que estava voando? Fique longe de mim! O fluido de teia acabou, não agora. Eu só tenho um cartucho, preciso me apressar. Consegui! Seja quem for, está salvo agora. Não é bem assim, filho. Aquele louco alado roubou minha bolsa e dentro dela há algo que pode destruir o mundo. Por um acaso, era uma estatueta, senhora? Como você sabe? Não se preocupe, vou recuperá-la, Miss América. Não posso lutar contra os malignos seis com apenas um cartucho de teia. Precisa vir para casa, mas ainda tenho alguns cartuchos na casa da Tia May. As promessas que fez a seus amigos os colocou em perigo, Kira. Como assim, Nick? Bob Frank e o Weezer foram atacados, levaram a sua chave. O mesmo aconteceu com Miss América, Madeleine Choice. Eu poderia ter impedido isso se tivesse me contado toda a verdade. Pensei que, ocultando a identidade deles, eu o estaria protegendo. Pois enganou-se. Sim, mais uma vez. Começamos depois, senhor. E câmbio e desligo. Ken, você ainda está aqui? Então vai almoçar conosco. Ei, precisa me dar aqueles objetos. Eu não posso mais esperar. Mas do que ele está falando? Ken, agora não. Se não me der, estaremos correndo grande perigo. Não sabe o que está em jogo. Ben me contou. E eu lhe prometi que nunca, nunca estaria para você. Vamos, viemos buscar a chave. Vamos, passe a chave. Ou o choker tomará conta das senhoras. Para trás. Como me encontrou aqui? O rei do crime pode conseguir informações em qualquer lugar. Até no quartel general. Chega, cara de sapo. Não se metam, inseto de paredes. Cuidado. Preciso atraí-lo para fora e proteger minha família. Ei, eles vieram buscar a chave. Vão destruir sua casa até encontrá-la. Diga-me, onde está escondida? Está no porão, debaixo da fornalha. Opa, estou sem teias. Não! Pare! Pare! Estou... Pare, seu inseto, ou esguicharei meu fluido nela. Não faça isso, eu me entrego. Quem é você? Sou o destruidor. E se quiser isto, vai ter que tirar de mim. Chega, cansei de brincadeiras. Meus poderes estão se acabando. Vamos, Haru-fala daqui. E aí, você está bem? Eu preciso desativar. E aí, eu vou teventarson. E aí, você está bem.